Nós sabemos que é muito difícil, quando Deus tem um chamado em nossa vida, nós deixarmos nosso conforto para atender esse chamado. Mas o melhor que temos a fazer, quando nós temos esse chamado do Senhor, se acaso acontecer com você, é obedecer. Porque se não, olha só o que acontece. Se o mestre te chamou, é melhor obedecer, e deixar de teimar. Não faça como Jonas fez, tentando fugir pelo alto mar. Não procure se esconder, porque do grande Deus, ninguém pode escapar. Se você fugir, não sei qual o grande peixe, mas com ele tu vai se der em paz. Se o mestre te chamou, você tem que ir. Se ele te chamou, tem que obedecer e fazer o índio, atendendo o seu chamado. Se ele te chamou, garante pra você, não precisa ter medo, é só obedecer. Porque o tempo todo, ele vai estar do seu lado. Se o mestre te chamou, é melhor obedecer, e deixar de teimar. Não faça como Jonas fez, tentando fugir pelo alto mar. Não procure se esconder, porque do grande Deus, ninguém pode escapar. Se você fugir, não sei qual o grande peixe, mas com ele tu vai se der em paz. Se o mestre te chamou, você tem que ir. Se ele te chamou, tem que obedecer e fazer o índio, atendendo o seu chamado. Se ele te chamou, garante pra você, não precisa ter medo, é só obedecer. Porque o tempo todo, ele vai estar do seu lado. Se o mestre te chamou, você tem que ir. Se ele te chamou, tem que obedecer e fazer o índio, atendendo o seu chamado. Se ele te chamou, garante pra você, não precisa ter medo, é só obedecer. Se ele te chamou, garante pra você, não precisa ter medo, não precisa ter medo, é só obedecer. Abraão Que a sua parente Ela deixou Siga o exemplo De Jó E foi provado e não Pra isso em mão Mas força como fez Abraão Que a sua parente Ela deixou E siga o exemplo De Jó Que foi provado e não Murou Mas força como fez Abraão Que a sua parente Ela deixou Siga o exemplo De Jó E foi provado e não Pra isso em mão Recado passado